Agora o assunto interessa aos ambulantes que trabalham nas praias de Guarapari. A Prefeitura vai fazer o recadastramento desses profissionais, então fique atento às datas e aos documentos necessários aí na reportagem. Ambulantes que atuam nas praias da cidade devem ficar atentos ao prazo de recadastramento, que começa no próximo dia 17 e segue até 28 de outubro. O secretário de Postura e Trânsito explica que além da documentação exigida nos anos anteriores, agora será exigida a foto do carrinho ou veículo utilizado pelo ambulante. Um item que o município está cobrando esse ano de diferente referente aos anos anteriores é uma foto do veículo, do equipamento que é utilizado nas praias, seja uma cestinha, o carrinho ou a estrutura que for. Para que a gente possa ter o controle, os fiscais possam ter ciência de qual equipamento é de cada ambulante. O secretário revela que no ato de entrega dos documentos, será emitido um documento de arrecadação municipal, no qual deverá ser apresentado o comprovante de pagamento até as 3 da tarde do dia 28 de outubro, último dia útil. Após o período, o município vai abrir inscrição para as vagas que sobrarem. Todos os anos o município realiza o recadastramento das licenças dos nossos ambulantes, só em dois períodos. O primeiro período é onde é renovadas as licenças de quem já trabalha, quem já tem uma licença válida durante esse ano de 2022, visando trabalhar no ano de 2023. E aí, aquelas vagas que porventura ficarem abertas, serão ofertadas no cadastramento, que é um procedimento que vem logo depois, no mês de novembro. Luiz ressalta que o processo exigido pelo município, prevê a organização dos serviços de ambulantes nas praias, bem como prestação de serviço seguro para os banhistas. Carrinhos de milho, combustível de gás, que é proibido, é uma lei municipal, é muito perigoso e as pessoas não respeitam. Ambulantes que não estiverem cadastrados, correm o risco de ter os equipamentos apreendidos. Legenda Adriana Zanotto